Fala pessoal, siga aqui e batemos um novo recorde amigo, 100 milhões de cópias vendidas da franquia Monster Hunter. Monster Hunter é sem dúvidas uma das franquias mais populares da Capcom, e com o fenômeno que foi Monster Hunter World, a franquia alcançou o mundo. O World no nome do jogo nunca esteve tão correto antes, né? E agora com os recentes updates de vendas de Monster Hunter World anunciados lá pela própria Capcom, foi revelado que Monster Hunter World já vendeu mais de 25 milhões de unidades, contando a versão Iceborne. Se tornando o jogo mais vendido da história da empresa disparado. E pra vocês terem uma ideia, Resident Evil 2 Remake, que é o jogo mais vendido da série Resident Evil, vendeu 13 milhões de cópias. Ou seja, Monster Hunter World vendeu quase o dobro de unidades de um jogo da maior franquia do estúdio. Sim, Resident Evil ainda é a maior franquia da Capcom, com suas mais de 150 milhões de unidades vendidas. Porém, a gente tá chegando perto, pessoal. Estamos chegando perto aí. O próprio Monster Hunter World já chegou na casa das 15 milhões de unidades, está como o segundo título mais vendido da história da Capcom. E vale pra dizer que o relatório da Capcom está contando as vendas só até dezembro do ano passado, ou seja, esse número pode estar bem maior até agora. E com certeza vai subir muito mais, contando com as vendas de Monster Hunter Stories Remastered, que vai lançar daqui a pouco, no mês que vem. Não é querendo dizer nada não, mas acho que ano que vem nós podemos passar a galera do Resident Evil, hein? Não dá pra pensar que Monster Hunter Wilds vai vender menos que Monster Hunter World, ainda mais pelo hype que o jogo está gerando. Então, desculpe fãs de Resident Evil, mas estamos ficando grandes também. Então, libera espaço que o monstro tá passando. O básico ponto aqui é, você que é fã de Monster Hunter deveria também ficar feliz com essa notícia. Afinal, quanto mais a Capcom vender Monster Hunter, mais ele vai crescer e vai ter conteúdos pra gente, né? Como fã, a gente só tem a ganhar com isso. E quanto mais jogos forem vendidos aqui no Ocidente, mais ela vai ver que vale a pena trazer outras coisas da franquia pra nós. E vocês sabem que Monster Hunter tem um merchandising gigantesco lá no Japão, né? Estatuetas, roupas, parques, bares, atrações interativas, festivais e muitas outras coisas podem começar a aparecer pro lado de cada globo. E definitivamente serão todas muito bem-vindas, né? Imagina aí a Dona Capcom fazendo um evento de Monster Hunter lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, por exemplo. Quem mora em São Paulo aí deve conhecer o bairro, é um bairro japonês que tem em São Paulo, muito famoso ali, né? Porque tem bastante coisa de anime e tudo mais. E vira e mexe, aparecem uns eventos lá, quem sabe a Dona Capcom faz um evento de Monster Hunter pra gente? Tá, posso ter viajado um pouco agora, mas quem sabe, né? O pessoal da Netflix já fez um evento envolvendo One Piece lá na Liberdade. Então por que a Capcom não pode fazer um de Monster Hunter, né? Mas voltemos ao foco. As vendas da franquia estão subindo e eu tenho certeza que esse ano ainda teremos algumas surpresas envolvendo Monster Hunter. A temporada de anúncios de jogos está apenas começando. Então fiquem de olho no que a Capcom tem pra mostrar. Quem sabe você não é pego de surpresa aí com alguma novidade. No mais, no vídeo de hoje é isso pessoal, só queria compartilhar com vocês essa informação super legal sobre as vendas da franquia que amamos e fomentar um pouco mais esse hype de vocês aí pra possíveis novidades de Monster Hunter que a gente vai ter aí pra frente. E agora eu queria saber de vocês, esperam ainda mais alguma coisa de Monster Hunter para o final do ano? Ou acreditam que vai ficar só no Story Remaster mesmo? Deixa eu prender vocês nos comentários que eu quero saber. E deixe também aquele like maroto pra fortalecer o vídeo. E se não for inscrito, se inscreve e ative o sininho pra interessar só todo o conteúdo de Monster Hunter aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! Eu vou ficando por aqui.